Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e hoje eu venho trazer um recadinho pra vocês muito bom e muito importante pra quem ainda não tem a cópia original aí do Oxygen Not Included. Sábado agora, dia 29, vou fazer o sorteio no canal de uma aqui, tá? E pra você ganhar é muito simples, basta você digitar aí nos comentários desse vídeo aqui embaixo aqui, ó Hashtag Quero One, tá? O sorteio vai ser feito às 20 horas do dia 29, tá? E são três regras simples. Primeira, ser inscrito do canal. Segunda, ter digitado o hashtag Quero One, tá? Tem que digitar a hashtag Quero One, não vai me digitar outra coisa aí que senão você vai perder aqui, tá? E a terceira regra é estar online durante o sorteio, tá? Se você for inscrito do canal, digitar a hashtag Quero One, mas durante o sorteio você ser sorteado e eu te chamar lá no chat e você não tá lá, eu vou passar pro próximo, beleza? Então, não perca, a gente se vê lá no sorteio. Valeu e falou!